Gente, uma imagem chamou muita atenção hoje na BR-010. Produção, pode colocar na tela já a imagem, enquanto a gente começa falando do assunto. Valéria, você tá aqui com a gente mais uma vez. O que que se sabe que aconteceu por aí, hein? É de chamar atenção um carro desse jeito numa rodovia, né? Bom dia, Mônica. Bom dia pra quem nos assiste. Pois é, a gente já começou o dia recebendo essas imagens. A gente tá vendo aí uma caminhonete, né? O motorista, segundo informações, acabou perdendo o controle do veículo e acabou caindo aí nesse canteiro que fica na BR-010, já ali na região próxima à entrada do bairro Vila Lobão. E aí, gente, as imagens repercutiram bastante. Chamou a atenção de quem passava pelo local, né? Que tentou entender aí o que que aconteceu. Mas, segundo os relatos das testemunhas, o motorista acabou perdendo o controle do carro e, por isso, acabou caindo aí nesse canteiro, nas margens da rodovia, né? A gente lembra que esse é o primeiro acidente registrado aqui em Peratriz na BR-010, né? Durante agora esse feriado, período de Semana Santa. E aí, a gente fala também que a Polícia Rodoviária Federal já iniciou, inclusive hoje, na madrugada de hoje, a Operação Semana Santa 2022. Que é justamente pra combater aí, tentar diminuir o número de acidentes nas rodovias do Estado e também diminuir as criminalidades, né? Nesse caso, a gente recebeu informações de que o motorista não teve nenhum ferimento grave. E algumas pessoas chegaram, inclusive, a falar nos comentários que o acidente pode ter sido provocado, o motorista pode ter perdido o controle do carro por causa de buracos que tem nesse trecho onde aconteceu aí o acidente. Pois é, gente. Muita gente desconfiando sobre os buracos. Eu vou pedir que a produção coloque a imagem novamente na tela. Esse local tem diversos estabelecimentos comerciais, tem indústria por aí também. É muito movimentado e realmente está cheio de buracos. Observe que quem passa nos veículos por lá, gente, vai tentando desviar de alguma forma, seja de moto ou nos caminhões, de carro. Então, essa é uma suspeita inicial. A gente entrou em contato com a PRF, principalmente pra saber sobre esses destaques, esses detalhes da operação nas próximas horas. E a Operação Semana Santa da PRF começou na madrugada de hoje, vai até a madrugada de domingo pra segunda-feira. Se você vai pegar estrada, vai com cuidado, vai com responsabilidade e muito cuidado pra desviar dos buracos ao longo da rodovia. Principalmente se você vai viajar pela BR-010 aqui na região Tocantina. De estreito à Cailândia, a situação é crítica de buracos. E a gente também faz esse alerta, esse pedido de atenção pra você que vai pegar estrada nesses próximos dias de feriadão. Imperatriz Online